Salve, salve galerinha! Tudo bom com vocês? Bruno Robs na área. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. O vídeo de hoje vai ser voltado para a galera iniciante. A galera ali amadora, a galera que está querendo dar um up nas suas variedades de takes. Vou falar sobre mais um movimento que você pode estar agregando aí no seu take. Sem demoras, rapidão, vamos para o vídeo. Mais uma vez na plataforma para acompanhar mais um vídeo, né galera? Um vídeo que é para você poder estar aí tendo uma maior variedade no seu take. Seria mais um movimento para você poder colocar aí junto com os seus takes. Esse movimento não é tão difícil e nem tão fácil. É mais questão mesmo de paciência, assim como todos os outros movimentos. É um movimento que nem eu mesmo sei o nome. Nem eu mesmo sei o nome. E que vocês é que vão batizar aí. Porque eu não sei. Sem fazer, vai enriquecer mais ainda aí em termos de movimentos para um lado, né? Movimento para o outro e tal. E deixa eu passar para vocês. É um take que eu também dei uma estudada para poder aprender ele. Eu sempre quis ter uma variedade boa de takes para na hora de você estar fazendo uma filmagem, né? Em um local. Você ter aí vários e vários movimentos. Que é a carta na manga para você ter um vídeo é bom, galera. Não adianta você ter um lugar paradisíaco. Não adianta você estar ali numa festa top. Num evento mega. E simplesmente na hora de captação de imagens você ficar naquela monotomia. Aí vim aqui, passo o drone e peguei. Aí vim com o drone e é, peguei. Aí daqui a pouco, tomara para frente de novo. Então, galera, para se ter um vídeo aí com uma certa riqueza de takes, é bom variar eles. Tem que variar. Tem que ter aí vários modelos, várias formas. São vários jeitos de se fazer para você ter um resultado bom. Quando você juntar tudo ali, dá aquela salada ali, né? Mista, que você pode estar diferenciando aí os seus movimentos. Bem, galera, e como seria esse take de hoje? Esse take de hoje, nada mais e nada menos é do que um vídeo anterior. Onde eu coloquei subida e descida com drone, certo? Mas com um movimento simples, de você sair de um ponto A e ir para um ponto B. Do ponto B para o ponto A. Pronto. Você vai fazer esse mesmo movimento, mantendo essa mesma velocidade. Porém, você já vai fazer o quê? Você já vai trabalhar com a sincronização do gimbal. É, pessoal. Como eu falei, a gente começa de movimento simples e vamos aí já misturando um combo com gimbal, com movimento e tal. E assim a gente vai. Então, galera, e como seria? Primeiramente, vai ser um vídeo, certo? Que vai mostrar, vai revelar o local. Porém, você vai estar com o gimbal para baixo. E à medida que você for subindo, que você for chegando lá no topo, você já vem suavemente levantando o gimbal. Então, ele vai dar um efeito, né? Você subindo e você revelando o que está à frente. Galera, dá um efeito top. Dá um efeito muito bom, muito bonito. Vou estar deixando aí agora. Vamos acompanhar como é que fica mais ou menos esse movimento, galera. Vamos lá. Então, pessoal, puderam compreender mais ou menos a junção de movimentos? Simplesmente sobe o drone com o gimbal ao contrário. O gimbal não vai estar para frente. O gimbal tem que estar para baixo. E na metade do caminho até chegar no final, você já vem levantando o gimbal. Tá exposto algum movimento contrário? Lembra que eu falei para vocês que, na maioria das vezes, todos os movimentos do drone, quando é para um lado, dá para você fazer para o outro. Quando é subindo, você também pode fazer descendo. Então, também tem como você... Você não subiu? Levantou o gimbal? Pronto! Ótimo! Então, você vai fazer agora ao contrário. O drone está lá em cima. Você bota o gimbal 90 graus. E você vem descendo. Chegou perto do local aqui, antes de chegar no chão, no local, você já vem levantando o gimbal, galera. Descendo e levantando. Descendo e levantando. Você, quando pegar o tempo de sincronização da descida e levantando e mostrando, vocês vão ver que vai dar um mega efeito. Tanto subindo, quanto descendo. Ou seja, vão ser dois movimentos que você vai ter. Vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Em um vídeo, você pode estar fazendo um movimento desse em um certo ponto do vídeo, do local. E depois, um outro ponto do vídeo, você pode estar fazendo subindo. E no outro, lá na frente, lá do outro lado, que não tem nada a ver, um descendo. Então, você já vai ter duas super tomadas. Porque não é uma tomada rápida. É uma tomada de 5 segundos. Tá ótimo. Você vem descendo ali, vem descendo ali e tal. Fica muito show, galera. Então, vamos acompanhar agora um pouco da tomada descendo. E aí, galera, o erro? É, tive que voltar e fazer de novo, pessoal. Mas, qual foi o erro? O que aconteceu? Eu explico pra vocês. Quando você faz esse take subindo, não tem limite. O céu é o limite. Você tá subindo. Mas, quando você está fazendo esse take descendo, você tem um limite do chão. Meio metro, ele vai querer pausar, ele vai parar. Então, eu me passei. Tô descendo, tô descendo, tô descendo, tô descendo. E a configuração do gimbal é suave. Pra poder subir, não é rápido. Então, eu tive que voltar de novo. Pra que, no meio do caminho da descida, eu já começasse a subir o gimbal. Aí, deu certo. E aí, deu certo. Que efeito maneiro. Que efeito legal do seu vídeo. Pois é, todos esses dois movimentos é indispensável em um take, galera. Então, treine, treine e treine. Pega a sincronização da descida do drone com o levantar do gimbal. E pega a sincronização subindo o drone com a sincronização do gimbal. Quando vocês estiverem dominando 100% isso, vocês vão ver que vai ficar fácil, fácil, fácil. Então, galera, é um super take aí pra você colocar na sua agenda, já pra ir treinar. Dá aquela estigada, né? Pô, legal. Vou treinar, já é um incentivo a mais, já é um motivo a mais pra sair, pra ir voar, pra ir treinar mais um movimento, hein? Olha aí, se já sabe, top. Coloca aí na sua relação de takes que vai dar bom aí pra você. Pro vídeo não ficar muito grande. Às vezes são muitos movimentos. É por isso que eu tô querendo fazer um de cada vez. Pra não ficar um vídeo muito extenso, tá? E eu acredito que vai estar ajudando alguém aí, assim como eu também tive que estudar pra aprender. Não custa nada vir passando conhecimento, a gotinha d'água de conhecimento que eu sei, né? Pra passar pra galera. E às vezes a pessoa só pensa em voar, em voar, em voar. E não tem, às vezes, aquele consentimento de tá variando seu take, que é muito importante. Galera, sempre olhe o local, procura um local, né? Legal, aberto, olha o que tá em cima. Já vi muito acidente de simplesmente não decolar, bater uma árvore. Dois braços voar. Parti hélice. Então, cuidado, olha a área e tal. São takes de subir e descer e tal. Tem que ser um lugar livre. Olha fio de alta tensão, olha árvore, olha tudo, galera. Faz toda a bistoria da área e daí vocês vão treinar em paz, tá? É bom treinar com segurança e ficar olhando, ó, tudo. 360 graus. Porque a gente é igual uma moto, igual um carro. Pra bater ou ter um acidente, só basta tirar da garagem. Então, toda vez que a gente vai voar, a gente tá saindo da garagem. Então, temos que sair, ó, com cuidado. Porque com o drone, nós temos ainda a opção de chegar no local e fazer toda uma bistoria. E quando você tá passando com o seu carro e com a sua moto naquele lugar ali pela primeira vez, você não tem como vistoriar nada. E como olhar ali, ó, no presente. No presente, o momento que você tá vindo e passando. Mas com o drone, você pode vistoriar e olhar tudo direitinho, tá? E aí, com segurança, calma e tranquilidade. E com um bom treino, você consegue aí tá dominando mais esse movimento, galera. Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aqui no canal, hein? Deixa aquele comentário lá positivo. Deixa aquele like lá, galera. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.